E aí galera, beleza? Seguem bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E rapaziada, no vídeo de hoje, como vocês leram aí no título, vou estar indo lá no Pet Shop, rapaziada, pra ver se eu encontro uma felinha que a gente tá colocando aqui na nossa criação, beleza? Tô com o objetivo, galera, de chocar o nosso marchinho arrequim holandês lá em cima, galera, ó. Esse marchinho aqui, ó, tô com o pensamento de chocar ele novamente. Esse aqui é o mais top que eu tenho, porque eu tenho dois, aquele ali é o filho dele, derrado na tela. E eu tô querendo chocar esse daqui, rapaziada, ó. Tô querendo comprar uma felinha pra tá colocando com ele. Tenho em mente o marrequim da linha azul. Caso eu não me encontre, galera, se tiver uma da linha verde e se for bonita, eu posso estar comprando. Mas eu vou com o objetivo de encontrar uma da linha azul, beleza? Pra gente tá colocando com esse marchinho aqui. Eu vou levar o celular, vou filmar, vou mostrar pra vocês as aves que tem lá, beleza? Vou falar o preço que eu paguei nelas também. Tem muita gente que gosta, né? Fala do preço. Então eu vou tá falando o preço pra vocês. Caso eu não tenha nenhuma das duas, galera, nem da linha azul, nem da linha verde, eu não sei se eu vou tá comprando uma outra fêmea pra tá colocando com ele. O que eu tenho em mente é o marrequim mesmo, beleza? Eu quero tá comprando uma arlequim pra tá começando a criação aqui na nossa criatória de arlequim. Então, eu vou ver se eu encontro, beleza? Vou filmar lá, deixar tudo certinho e vou mostrar pra vocês. Então se você não for novo por aqui, galera, deixa o like aí no vídeo, se inscreve aqui no canal se não for inscrito e ativa o sininho que assim você fica por dentro de todos os vídeos que eu postar aqui no YouTube, beleza? Então chega de enrolação, galera. Eu vou pegar mais coisas aqui e vou tá indo lá agora pra ver se eu encontro a seninha, beleza? Então fiquem no vídeo. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 E ainda bem que tinha essa aí que eu gostei muito dela Mas essa aí galerinha O Pretino tá colocando com o nosso machinho holandês Vou deixar ela aqui uns dias Aí depois eu vou soltar o machinho Vamos ver o que vai dar, vou colocar o ninho E vamos esperar aí que tenha sucesso Esse casalzinho galera, muito top mesmo Comenta aqui embaixo galera, o que vocês acharam Dessa teminha, deixa nos comentários O que vocês acharam Porque eu gostei muito Então galera, o vídeo de hoje foi esse Deixa o like aí se você gostou Se inscreve aqui no canal se você não for inscrito E ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo Que eu postar aqui no Youtube, beleza? E comenta aí o que vocês acharam dessa teminha, beleza? Eu vou ficando por aqui Fique com Deus e até o próximo vídeo Falou!